Olá, todos sabem que o Brasil é um grande exportador de commodities, não é? De alimentos para o mundo, primeiro exportador mundial de açúcar, de soja, exporta café, suco de laranja, carne bovina, carne de frango, etc. Mas a agricultura brasileira tem buscado também diversificar produtos e mercados. E o esforço é enorme, abrimos mais de 200 mercados nos últimos 3, 4 anos. Sobretudo de 2019 para cá. O Brasil está exportando gergelim para o México, gengibre para o Egito, mas para o Egito também exporta algodão, exporta frangos, etc. O Brasil hoje exporta maçã para a Colômbia, para a Honduras, para a Nicarágua, para vários países. Mas o principal comprador de maçãs do Brasil é a Índia, 20% da nossa exportação. Exportamos ovos para o Chile, aves de um dia, limão taiti, mucosa intestinal, também exportamos gelatina bovina para a Malásia, estamos exportando carne de frango para a Polinésia francesa, embriões e bovinos genética para o Iêmen, para o Vietnã. A agricultura brasileira está diversificando muito os seus mercados. Para se ter uma ideia, dos 54 países da África, 38 compram produtos da água pecuária brasileira. E também atendemos determinadas exigências, como a carne halal, a exigência de cuidado e de abate, segundo as regras muçulmanas. Somos hoje o principal exportador mundial de produtos halal. Por outro lado, quando a gente olha o global das exportações, um país sozinho, a China, concentra cerca de 30% das exportações brasileiras. Mas do outro lado, 38% do valor das exportações brasileiras vai para 180 países. Nós estamos sabendo diversificar. Isso nos ajuda a contribuir melhor para a segurança alimentar do planeta e também trazer novas oportunidades de negócio para os agricultores brasileiros. Legenda Adriana Zanotto